Tanto tempo longe de você, quer ao menos me falar A distância não vai impedir, meu amor de me encontrar Carta já não adianta mais, quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo, eu estou quase morrendo, fiz saudade de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu, tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar Para mim não adianta, tanta coisa sem você E então me desespero, por favor meu bem eu quero Sem demora de falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas no dia que eu puder me encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis me falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Carta já não adianta mais Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo, eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo, eu te amo, eu te amo Mas no dia que eu puder me encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis me falar Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo